Fala galera, uma Triumph Speed Triple 1050R, fizemos a troca do kit aí galera, corrente coroa e peão Instalamos aí uma CZ Chine SDZZ, corrente top de linha da CZ Chine Essa aqui é uma Paz 530 que vai nessa moto, uma corrente que para motos até 1400 cilindrada Então é uma corrente muito top, douradinha, topzera, olha que bonita essa corrente Tem a marca dela estampada, 530 SDZZ, a emendinha aí ficou show de bola E o pinhãozinho aqui já está torqueado também, coroa e pinhão JT Acho que é 130 N, acho que é isso mesmo Eu já instalei, já tem uns 3 dias, hoje que eu estou finalizando essa moto aqui Instalei, acho que foi sexta né Aí hoje, estou terminando aqui Aqui as porcas da coroa é 33 N E ficou topzera, eu estava limpando aqui pessoal, vi que ficou tabamba aqui no pedal Tem muito cuidado que as vezes pode espanar eixo, espanar a peça aqui Vou ajustar ali também e ajustar a folga, está não ajustando ainda não As vezes eu quero ver essa barriga aqui, eu falo, pô mas já instalou, tenta desse jeito Mas não galera, isso aqui é porque eu vou ajustar ainda Acabei de instalar agora né E essa moto aqui é 2016 pessoal, 38 mil quilômetros A moto, o cliente está até vendendo Você vê aí o cliente vendendo a moto e instalou um kit top né O certo é isso né Então, topzera aí Aqui é um kit que, como se diz, qualidade e segurança top das galáxias Então é isso aí pessoal Fortalecer o canal Deixa aquele likezinho pra nós aí Compartilha aí com os amigos aí Se precisou de um kit corrente desse aí Então, chama aí que a gente trabalha com ele aí Beleza? Valeu!